A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a cantora Sofia Cardoso, estamos aqui na Alemanha, no nome da cidade, Hamburgui. Acabamos de almoçar aqui um almoço maravilhoso feito por uma irmã piauense casada com um alemão. E está aí o pastor aí do outro lado filmando e vamos estar no circo de oração hoje às 19 horas e 30 minutos. Aonde é, pastor? Por gentileza, eu virei para o seu lado. Heinz Butelstras, está marcado no vídeo. Heinz Butelstras, 30, Hamburgui. Então vamos cantar um pedacinho aí. É assim que o grande geme quando correu deslovado Ai, 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 ai Depois que passamos as provas, somos renovados, somos renovados Depois que passamos as provas, somos renovados Glória! E amanhã vamos estar em Colônia. Qual o nome do pastor? Pastor Adesil. Pastor Adesil e a pastora? Irmã Cida. Irmã Cida, Assembleia de Deus, Ministério do Belém E já no domingo já estamos voltando para Portugal De Portugal para o Brasil Que saudade do Brasil Que saudade do Brasil Olá! Que saudade do Brasil Do Brasil De mim aqui está no domingo já está no domingo já está no violão Alemã Baca e Maria Agora está na tela para Portugal Que saudade do Brasil